Meu nome é Samira, antes era uma coisa muito distante, que a gente só via nos livros, nos depoimentos, no jornal e hoje está chegando cada vez mais perto. Esse clima, por exemplo, a gente não tem uma estação definida, ou é muito frio ou é muito quente. Aqui em São Paulo hoje, quase 33 graus, a gente está praticamente no outono, mas não tem mais outono. Então, foi bom até porque só a única forma do ser humano mesmo acordar e ver que a gente está perdendo o mundo que a gente tem é quando chega a pé, olha o tempo como que está, olha a enchente que está no rio, olha a seca que está no nordeste. O que a gente poderia levar, então, lá para os outros países? A gente tem uma mata imensa aqui, somos um dos países que ainda tem água potável, que o fim de dia vai acabar. Então, acho que a gente poderia levar essa força à nossa mata, mostrar que está ocorrendo desmatamento, que muitos países que fazem parte desse protocolo estão desmatando também. Acho que a gente tem que levar isso mesmo, a nossa fauna, a nossa água, as nossas riquezas e mostrar que realmente isso vai acabar uma hora se não for tomada nenhuma atitude. Acho que a gente tem que mostrar que apesar de a gente ser um país subdesenvolvido, a gente tem muita coisa boa assim e temos como reverter. O Brasil não é só a bunda e carnaval.